Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós começamos aqui do Vale Encantado com uma super enchente e um tornado já alta destruição no parque. Os dinossauros alguns já estão completamente desesperados, podemos ver aqui já a Sandy correndo para lá e para cá. Enquanto isso lá no fundo a gente está vendo o tornado está destruindo tudo, há uns dinossauros correndo ali também. Galimimos desesperado correndo. Caraca galera, começou loucura. O parque sendo completamente destruído. Já perdemos mais algumas coisas da instalação. Vocês podem ver também que aqui a enchente tomou conta completamente do local. Lá no fundo o tornado. Eita, nossa, só espero que passe logo. Está tocando o alarme. Aí o tornado terminou. Perfeito. Caraca, destruição total aqui. Total. Aqui está o Shadow andando para lá e para cá, tranquilo na dele. Mas o conforto baixou. Então ele está meio irritadinho. Caraca, destruição completa. Esse episódio a gente não vai poder colocar nada, porque infelizmente a gente teve muitos prejuízos, várias coisas foram destruídas, estamos sem energia também. Vamos demorar provavelmente um dia inteiro para conseguir reconstruir todo o nosso laboratório aqui. Aqui temos alguns dinossauros correndo. E aí, coitado. Esse aqui está quase afogado. Olha isso. Olha isso. Ele está praticamente submerso. Aí, conseguiu sair da água. Eles estão fugindo, tentando procurar algum local para se abrigar. Caraca, olha a loucura. Olha isso. Tudo foi imundado. Vamos ver como é que está aqui. Um parasauro foi caçado pelo Anzol. Aqui foi caçado pelo Saturno. Cadê os nossos Dilophosaurus? Aqui, ó. Vocês tinham dado o nome, então, dos Dilophosaurus? Eu tinha falado antes que eu ia segurar um pouquinho. Caraca, o Killer quase pegou o Dilophosaurus. Segurou um pouquinho, então eu vou colocar agora. Porque eu já escolhi os nomes que vocês mesmos escolheram. Eu selecionei ali e percebi que os melhores nomes teriam que ser, então, Anti-Venom, que é basicamente o segundo comandante do Venom. Infelizmente, o Venom morreu no episódio passado. E o outro vai se chamar de Carnificina. Aqui, ó. Carnificina. E temos também o terceiro, que vai se chamar de Simbionte. Mas, infelizmente, ele havia também falecido no episódio anterior. Não, Deus, por favor, não! Não! Então, a gente não tem mais quem nomear. Opa, começou a briga aqui. Vamos lá. Polacanto versus Polacanto. Provavelmente disputa de alfa. Caraca, tomou um encontrão pesado aqui. Mais uma batalha também. E, galera, agora vai começar a loucura. Mais um encontrão. Esse aqui está com 78% de vida. Caraca, tomou uma no peito e ficou com 56. Será que eles vão continuar lutando? Não está gritando para o outro. Infelizmente, né? A enchente tomou conta aqui do local. Olha isso. Destruição completa aqui. O ATV não está ali e o Carnificina também. Acho que agora eles vão se separar. Vamos ver. 34% e 34%. É, se separaram. Beleza. Aqui um Apatossauro passando. Olha o T-Rex entrando aqui. Nossa, o T-Rex invadiu! Um vacilão e vacilão. Sorte que não tem ninguém. Nossa equipe não está aqui, né? Mas, vamos aguardar um pouquinho. Vamos esperar até todo mundo se tranquilizar ali. Daí já começam as reformas da destruição. Caraca, demorou para vir um tornado, né? E a enchente também aqui foi absurdo. Aqui o Dente de Anzol gritando. Mais uma morte aqui. Um Coritossauro foi atacado pelo Júpiter. E aqui nós temos uma luta para variar. Killer vs Sand, que já lutam há muito tempo. Nossa, o Killer botou de novo a Sand para correr. Mais uma vez. Ele ficou com 32% e ela ficou com 20%. E o Killer está meio nervoso, né? Que ela fica atacando e entrando no território dele toda hora. Capaz ela não conseguiu sobreviver. Se tiver mais uma batalha. Por enquanto vamos olhando aqui, ó. O Shadow já está aqui. Passando do lado do Dente de Anzol. Do lado. E aí, Shadow, o que você vai fazer? Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Saiu aqui. É, não vai fazer nada mesmo. Vamos subir aqui para ver mais uma vez. É, eu vou tentar arrumar aqui e organizar um pouquinho, pelo menos. Daí a gente já retorna. Acabou de ter uma batalha aqui. Fui notificado. O Dente de Anzol está lutando com o Shadow. O Shadow que passou do lado do território dele, né? Então, não fiquei surpreso que essa batalha tenha sido anunciada. E aqui o Shadow botou para correr, então, o Dente de Anzol. O Shadow que estava passando, né? Do lado do Dente de Anzol. Eu vi que eles deram uma encarada um para o outro. Inicialmente não fizeram nada, mas... Entraram para a briga. Olha aqui, o Acendic passando para cá. Carnificina aqui. O Anti-Venom também. Aqui, ó. O Killer está se recuperando. Já está com 53%. Por enquanto, ele só está passeando aqui. Andando de boas dele. Não quer treta, né? O menino. Vamos olhar mais aqui. Mas olha isso. Caraca. Super enchente mesmo. Completamente tomado aqui o Vale. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa. Mais Polacanto versus Polacanto. Aqui é a luta de Polacantos. Eles querem porque querem se machucar. É disputa de Alpha também. 39% e 20%. Será que vai acabar eliminando o outro Polacanto? Vamos ver. Estão se encarando ainda. Tomou. 20%. É, eu acho que vamos separar agora. É, separaram. O Alpha foi expulso. Caraca, o maluco perdeu, velho. Eita. Opa, mais batalhas aqui. Aqui mais um Polacanto foi eliminado. E aqui estamos tendo mais Polacanto versus Polacanto. Eles gostam de se atacar, sério. 41% e 20%. Mas aqui eles também não vão lutar até a morte. Provavelmente. O Killer ali no fundo, debona dele. Ó, mais uma. Deixou com 20%. Outra com 20%. É, vamos separar agora. Vamos ver aqui. O Diplodoco. O Killer tá deboa já. Alguns Estegossauros aqui. Coritossauro. Aqui a Dora. E aí, Dora. Oi, eu sou Daniel Orivaldo da Silva. Aqui tem alguns Estegossauros dormindo. Outros passeando. Olha que legal. Vamos olhar mais por cima aqui. Tá, o Shadow acabou de pegar aqui um Parasauro. E o Croc pegou outro Parasauro. É, no final das contas nem adiantou a gente colocar aqueles Parasauros, né? Eles foram devorados. Opa, a nossa equipe já se organizou aqui. Perfeito. Já vamos poder colocar então. Achei que não ia dar nesse episódio, mas no final das contas deu. Pra pelo menos colocar mais três Galimemas. Tá tudo certo aqui? Deixa eu ver. Aparentemente tá tudo certo. Aí, ó. Mas esse enchente vai demorar, talvez, pra sair. Olha isso. Deixou completamente... Ficou uma loucura aqui, galera. Ficou uma loucura. Loucura. Olha ali o Killer correndo atrás do... Epa! Pegou. Nossa, pegou. Devorou completamente o Galimemas. Pisou na cabeça dele ainda. Coitado. Mas ele tem que se alimentar. Deixa eu ver se ele tá com fome. Tá, tá com fome. Então ele tinha que comer mesmo. Tinha que caçar. Não tinha o que fazer. É a natureza. Vamos ver. 47% aqui é recém. Opa, Saturno tá lutando com o Anti-Venom. Vamos ver. Aqui tá os dois se mordendo. 82%. 64% agora. Tá dando umas mordidas nele. Ih, rapá. Ih, rapá. Será que o Anti-Venom vai conseguir derrotá-lo? Não vê. Estão nervosos. 46% agora. E botou pra correr aí então o Anti-Venom. Saiu o Correio do Menino. E aqui tá o Carnificina. Vermelho ainda. Quase igual ao filme. Opa, laboratório pronto. Vamos liberar os Galimimus pra esse episódio. Aí, ó. Estão saindo agora. Estão saindo da jaula o monstro. O Galimimus, o dinossauro mais forte. O monstro mais perigoso do Safari. Ai, ai. Aqui um Parasauro caído. Coitada. Mais alguns aqui. O Pesco tá bem? Cadê o Pesco? Sinto falta dele. Sabia que era esse solitário aqui. Eu olhei e vi que era, né? O Pesco e sua mania de ficar sozinho. Mas, bom, galera. Vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like. Comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, então. Até mais. E tchau. Fui.